O atacante Robinho está insatisfeito com o Atlético Mineiro e pode estar pintando em um clube carioca Segundo informações, o Flamengo teria interesse em contar com o atacante e já teria inclusive enviado propostas ao Atlético Mineiro para tentar a contratação do atacante para a temporada 2018 Resta saber se o Atlético Mineiro vai aceitar as propostas e negociar o atacante Robinho, jogador que custou bastante caro para os cofres do clube O Beijiguan da China está de olho em um grande jogador do Flamengo e teria oferecido Renato Augusto para o clube carioca Segundo informações, o clube chinês quer o artilheiro peruano Paolo Guerreiro e quer envolver Renato Augusto em uma possível troca com o Flamengo O presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, confirmou que existe o interesse do clube chinês na contratação de Paolo Guerreiro Porém, o mandatário do clube carioca negou que Guerreiro esteja em indisposição e garante que o peruano não deixe o clube antes do final da temporada Guerreiro é um dos melhores camisa 9 do Brasil em atividade e vem despertando interesse também do futebol europeu O atacante Dudu do Palmeiras está novamente na mira de outro clube da Série A para a temporada de 2018 Segundo informações, Dudu é o grande sonho da diretoria do Flamengo que promete um time ainda mais forte para a temporada 2018 Dudu não vem conseguindo fazer uma grande temporada com a camisa do Palmeiras e também vem sofrendo com bastantes lesões A diretoria do Palmeiras já declarou que irá fazer uma verdadeira reformulação no elenco alviverde mas que Dudu não deve ser negociado O Flamengo estará disposto a pagar cerca de 20 milhões pelo atacante palmeirense Então é isso, mano, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like Chegando a 100 likes, a gente vai trazer mais vídeos sobre o mercado da bola, beleza? Se você não for inscrito, mano, se inscreva no canal Ative o sininho para não perder nenhum vídeo E compartilhe com seus amigos para estar apoiando aí no crescimento do canal, beleza? Compartilhando o vídeo aí, vocês ajudam bastante no crescimento Então dá essa força aí para o canal, mano Dá essa força aí para mim e compartilhe o vídeo aí com seus amigos Seja no WhatsApp, seja no Facebook, etc Então é isso, valeu aí por assistir até o final Obrigado e tchau 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 Tchau